A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal! No programa de hoje, nós vamos conversar com o ator Ivan Cabral. Ele é fundador da companhia Os Sátiros e também diretor do SP Escola de Teatro. O Ivan é um dos organizadores do Quarentena Festival, que está sendo apresentado com peças de teatro, filmes, saraus e música, tudo online, via Instagram. E com muitos artistas brasileiros e do mundo todo. Então, a gente vai curtir um pouquinho desse festival. Depois, nós vamos bater um papo com o cantor e pesquisador de música brasileira, o Marcelo Preto. O Marcelo Preto participa do Barbatux e da Banda Barca. Na parte musical, além do Marcelo Preto, a gente vai curtir um som punk, lá da Suécia. A banda chama-se Müggel. E o incrível Zé Cabaleiro também vai participar do programa de hoje. Tudo online, na quarentena. Nós vamos conversar agora com o Ivan Cabral. O Ivan Cabral é fundador da companhia Os Sátiros, uma companhia de teatro conhecidíssima, e também diretor do SP Escola de Teatro. O Ivan é um dos organizadores do Quarentena Festival, que apresenta filmes, peças de teatro, sarau, música online, enfim, tudo via Instagram. E eu queria que ele falasse um pouquinho desse projeto e também a gente vai conversar um pouco sobre teatro. Tudo bem, Ivan? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É um momento importante para a gente refletir um pouco sobre o que a gente está vivendo, especialmente na arte. Isso aí, Ivan. Como é que foi a ideia de... Primeiro, antes de falar do festival, que é muito legal mesmo, vamos falar do teatro. Nós estamos preocupados aqui nesse momento de quarentena. Aliás, o programa chama Colibri na Quarentena. E o festival de vocês é a quarentena festival, né? A gente está todo mundo na quarentena. Você está aí isolado, eu estou isolado, e a gente está conversando um pouco para ver se a gente troca ideias, faz uma reflexão. É isso que a gente está fazendo aqui no programa, né? Eu fiquei muito preocupado. É a tecnologia. É, eu fiquei muito preocupado, é claro, com o pessoal de música, porque a gente tem um programa de música que se chama Hora do Rango, que recebe os artistas ao vivo e estão sempre divulgando espetáculos musicais e tal. Aí eu pensei assim, e o pessoal do teatro? Se o pessoal da música está na pior, e o pessoal do teatro, que depende também, assim como os espetáculos de música, que, aliás, a única forma de receita dos músicos hoje são os espetáculos ao vivo. E o teatro, como é que vai ficar? O ator, como é que vai ficar? Os técnicos de teatro, como é que vão se virar? É uma grande preocupação, que vai acontecer depois, né? A gente já imaginando de forma otimista, quando acabar a pandemia, o que vai acontecer depois? Será que as pessoas vão voltar ao teatro? Vai ter aquela... Porque o teatro é aquela coisa do estar junto, né? Cara a cara com o público. Presencial, muito presencial. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão antes da gente falar dessa sua iniciativa do Quarentena Festival. Por favor, Ivan. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, porque nós somos o povo da aglomeração, né? Eu cresci dentro da aglomeração, disputando e dividindo espaços nas poltronas, no porta-braço das poltronas, dividindo maquiagem com os meus colegas nos camarins e sempre tendo muito contato com públicos, né? O tempo inteiro. É óbvio que isso não é só esse momento que nós vamos ter que se resguardar e tal, mas eu acho que é um comportamento que, a partir de agora, vai ser reformulado, né? Porque eu não sei como vai se dar exatamente essa ressocialização das pessoas. E acho que o teatro e a música, as artes em geral, né? Por ser presencial, nós temos que estar naquele lugar, naquele horário, recebendo pessoas, eu não imagino que a gente consiga voltar para os nossos palcos ainda esse ano, sabe? Isso não é uma questão de... Eu acho que não. Eu acho que nem é uma questão de pessimismo ou otimismo, nada disso. Não se passa por aí, é meio lógica, eu acho. Porque eu acho que as pessoas, quando forem liberadas também para voltarem às ruas e tal, a última coisa que essas pessoas quererão são essas aglomerações. Então, eu temo muito porque é uma categoria que está fadada a um infortúnio que vai durar um tempo, sabe? Repito, mesmo que se libere esse isolamento que a gente possa sair dele, vai ser muito difícil a gente convidar as pessoas para virem até as nossas casas, assistirem aos nossos trabalhos, né? O Sátiros tem um teatro na Praça Roosevelt já há 20 anos. E eu não sei como vai se dar isso, de voltar em cartaz e ter o público sem medo, ter um público afetivo, que é o que marcou sempre o nosso trabalho ali na Praça Roosevelt, né? Inclusive, é um teatro aconchegante, né, Ivaldo? É, é muito bom. Para quem não conhece, para quem não conhece, por favor. E a gente tem isso, né? Eu não sei se é ao nosso favor e agora contra nós, que é um espaço muito pequeno, onde as pessoas ficam, de fato, aglomeradas, elas ficam muito juntas. É um espaço que recebe 90 espectadores no máximo. E nós, o Sátiros, também, num espaço pequeno, a gente sempre foi trupe, de verdade. O nosso núcleo de atores, dificilmente você vai no Sátiros assistir uma peça com menos de 20 atores no elenco, sabe? Então, é tudo muito pequeno, tudo muito apertado, tudo muito aglomerado. E, nesse momento, tudo isso é contra a gente, né? Então, a gente está vivendo um momento muito, muito, muito complicado. Eu temo por ele. Acho que é cedo ainda também para a gente ficar fazendo previsões. De qualquer forma, é tentar reinventar esse momento, tentar indicar possibilidades futuras para os nossos trabalhos. E é um pouco essa tentativa que a gente está fazendo nesse momento. Eu dirijo uma escola de teatro também, né? É importante. É escola. Com centenas de alunos, de estudantes. E, de repente, a gente está transformando, para não parar o projeto, todo o projeto online, à distância. Se fosse um curso de letras, de filosofia, eu acho que tudo bem. Caberia, a gente se adaptaria. Mas uma escola de teatro, imagine a dificuldade que a gente está encontrando. Mas isso também está nos fazendo mexer, isso está nos fazendo pensar. Eu acho isso importante. Eu acho que a gente vai ter que tirar desse momento, que é de extrema dificuldade, algum aprendizado. Vai ter que reinventar o teatro, você acha? Então, a gente já está reinventando, né? Se no primeiro momento as redes sociais pareceram exageradas, se no primeiro momento as redes sociais pareceram que estavam sufocando a gente, é elas que estão nos salvando desse momento terrível que todos nós estamos vivendo, né? De solidão, todos nós estamos literalmente enclausurados. Então, eu acho que a gente também tem que tirar proveito dessas coisas que a tecnologia começa a oferecer para a gente. Então, vamos ter que reinventar, sim, uma maneira de se aproximar de públicos. E talvez isso, futuramente, seja até bom. Quem sabe. Agora, tem alguns amigos otimistas que eles acham que depois que passar isso, as pessoas vão estar, e já estão, né? Estão carentes do contato físico. Eu estou fazendo uma expressão aqui gestual, tipo teatral, né? Lindo, lindo. As pessoas querem se abraçar, e aí tem alguns otimistas que falam assim, não, vai encher de gente, porque as pessoas estão muito carentes. Outros acham, não, as pessoas vão estar com receio, se forem um espetáculo vai ter que ter um espaço entre um e o outro. Eu não sei realmente o que vai, é muito louco, né? Se a gente sair desse confinamento, desse isolamento, sei lá como a gente pode chamar isso, com a cura da Covid-19, eu acho que sim. Eu acho que todos nós vamos estar tão sedentos e tão... que sim, vai ser essa a imagem. Nós vamos querer se encontrar. Só que eu acho que vai ser lento, vai ser gradativo. Eu não acho que vai chegar um momento de falar, pode sair, agora está liberado, a gente já encontrou a cura. Até porque, imagine, nós somos bilhões de pessoas nesse planeta, até a vacina, se encontrada, chegar a todos esses bilhões, vão demorar anos, tu entende? Verdade. Então, eu acho que vai ser gradativo, eu acho que vai ser mais complicado, e eu não vejo romantismo, infelizmente, nessas cenas que a gente vai ter que conviver a partir de agora. Agora, por exemplo, e a questão dos técnicos, que me preocupa, Ivan, você que tem um teatro e tal. O ator, eventualmente, pode fazer uma coisa online, como você está fazendo aqui, você pode ler um poema para mim, fazer uma apresentação aqui, rápida, dar uma canja, enfim. Mas e o rapaz da luz, o outro, o contra-regra, que eu no teatro acho tão importante, o contra-regra, o pessoal que monta a luz, que prepara o palco, etc. Essa turma vai ficar sem trabalho, é preocupante. Mas eu também não vejo romantismo, também, da gente se tirar de tecnologias para fazer as nossas ações, no caso, o ator, né? Porque nós não recebemos para fazer isso, então, vão ser ações voluntárias nas nossas lives em Instagram, e funcionando de maneira amadora, na melhor acepção da palavra amadora, amadora é aquele que ama e faz... O que ama, é verdade, é verdade. Então, eu acho que a gente vai estar no mesmo lugar ainda, os técnicos e os atores, essa categoria profissional, para ser um lugar de... vou fazer porque amo, entende? Entende. É difícil a gente prever alguma coisa nesse momento, porque é muito recente, né? É verdade. Mas eu acho que até o final do ano a gente vai ter que encontrar maneiras de sobrevivência, literalmente. Já não é mais fazer bicos e tal, mas ver como que a gente pode, entre nós, né? É a ideia do escambo, a ideia da troca, de permuta, de empréstimo, acho que vai ser importante a partir de agora, sabe? E eu tenho visto isso nas redes sociais. Ó, se você estiver passando fome, se você precisar de remédio, fala que eu divido o meu com você. É, isso é a solidariedade... É lindo pra caramba, é verdade. Solidariedade é a palavra que mais se ouve, né? E que é uma ação também, não é a palavra que se fala, mas a ação das pessoas solidárias, né? Agora, também precisa encontrar depois maneiras de como vai remunerar esses profissionais, né? Exatamente. Do teatro, da música, como é que você vai via internet, de repente tem um botãozinho aqui, um botãozinho que você aperta, aí o sujeito pode ajudar você depositando uma grana. Por exemplo, você faz um monólogo aqui pra mim, e aí eu ajudo você, eu aperto um botão, te pago um ingresso, tipo, não sei quantos, né? Eu sei, eu tô aqui imaginando como você deve estar imaginando. Mas é isso, mas é isso, eu também tenho pensado sobre isso, porque eu acho que vai ser uma tarefa também nossa de desbravar novas tecnologias, novas possibilidades e tal. Não é só o meu mundo, o meu universo, mas de milhares, talvez não, de milhões pelo mundo que precisarão encontrar uma saída. Essa sim é uma possível, acho que é isso. Eu começo a minha live e deixo lá o número da minha conta pra você fazer uma transferência e pagar pelo que você tá vendo. Acho que vai chegar esse momento, claro. E vai pintar muito monólogo também, né? Vai, vai. Querendo ser otimista, vai pintar muito monólogo, porque o diálogo vai ser mais complicado. Ou pode fazer também via internet, dividindo telas. Embora, por exemplo, na Especial Teatro, o nosso projeto que eu dirijo lá, e nós estamos tendo aula de atuações usando esses aplicativos de reunião e tal, e a gente já tem visto trabalhos não solos com artistas trabalhando de suas casas em diferentes lugares. Ontem, por exemplo, tinha uma atriz que estava na Amazônia, lá no Acre. Ela mora lá, ela foi passar a quarentena com a família, e ela estava trabalhando com uma estudante aqui de São Paulo. As duas contracenando. Então, tem beleza nisso também. Tem futuro nisso também. Vai ter que inventar. A gente vai ter que ser otimista pra reinventar a rodinha, entende? Mas a gente é criativo. É claro. No caso do Shakespeare, então, o Romeu e o Julieta, a Julieta vai ficar num balcão, numa tela, e o Romeu vai ficar embaixo da outra tela. É isso que nós vamos ter que fazer por enquanto. É, exatamente. Mas uma das iniciativas bem legais, assim, eu estou querendo ser... Eu quero me animar também aqui na quarentena com você, né? É, a gente precisa. Vamos falar desse festival, quarentena festival. Como é que foi a ideia? Como é que vocês juntaram? Você tem mais gente envolvida? Vai contando um pouquinho desse projeto. Muita gente envolvida. Porque agora a ação da coisa. É. Eu estava viajando com um solo meu, um trabalho... Primeira vez na vida, eu tenho 30 anos de carreira, e foi a primeira vez que eu fiz um solo. E eu também não acreditava em trabalho de solos. Olha a ironia. Mas o ano passado, em abril, eu estrei esse trabalho no Festival de Curitiba, que chama-se Todos os Sonhos do Mundo. E tenho viajado com esse trabalho bastante pelo Brasil, e também fiz... Viajei para fora do Brasil com ele também. Enfim, eu tinha montado agora uma turnê, estava fazendo... Tinha acabado de fazer Cuiabá, voei para a Foz do Iguaçu. Era dia 12 de março, a minha apresentação, e eu já começava a ver que a gente estaria entrando no que se acabou acontecendo, que é a quarentena, que é o isolamento e tal. Então, eu interrompi essa turnê, fiquei desesperado, porque essa turnê terminaria na Europa, eu viajaria entre abril e maio para Portugal, Espanha, Finlândia e Suécia. E isso, para mim, era bacana demais, porque você imagina a dificuldade que é você criar um trabalho, e, de repente, quando esse trabalho funciona e te chamam para fazer em lugares como esses, inusitados, é um sonho, é muito legal isso acontecer. E, de repente, eu fui surpreendido pelo isolamento, por essa história, e tudo isso virou sonho, tudo isso virou fantasia. E dentro da minha casa... O espetáculo, desculpe, já interrompei naquela velha frase, mas o espetáculo chamava todos os sonhos do mundo. Exatamente. Por ironia, você teve que interromper aquele sonho. Tudo muito irônico, na verdade, porque é o espetáculo que fala de isolamento, é o espetáculo que fala de depressão, porque eu... É premonitório, premonitório. Exatamente. Eu tive um processo de depressão há 20 anos, e eu quis contar sobre isso. Foi um momento onde eu me tranquei no meu apartamento, e fiquei 122 dias sem sair para a rua, um processo de depressão muito forte, identificado depois, curado, obviamente. E eu quis falar sobre isso, né? Porque eu comecei a perceber que as pessoas estavam... Que esse era um tema muito contemporâneo, muito importante, e eu achei que eu devesse falar sobre a depressão, até para ajudar as pessoas e tal. Claro. E é sobre isso que o espetáculo falava, né? E daí, quando eu me vi proibido de fazer a peça, eu resolvi fazer lives no Instagram. Então, minha primeira live foi no dia 21 de março, e foi tão legal, porque nesse dia, mais de mil pessoas acessaram o meu Instagram, e 200 assistiram ao vivo a peça do início ao fim. Eu digo isso porque depois ela fica 24 horas no ar, e você acaba tendo mais acessos. Eu terminei com 300 e tais acessos do começo ao final. Eu achei isso sensacional. Eu falei, meu, o sonho não pode parar, então eu vou continuar em cartaz no Instagram. E estou fazendo isso. Eu estou em cartaz de... E teve 300 pessoas que eu acho que, maior do que o espaço lá do Sátiro, né? Exatamente. Aconteceu isso. E daí eu comecei a fazer a peça, mas nesse momento já, eu falei, cara, a gente tem que começar a responder positivamente à tristeza desse isolamento. Então, conversando na Especial de Teatro e no Sátiro, surgiu, então, a ideia da gente fazer o Quarentena Festival, juntando pessoas do mundo todo que pudessem colaborar com a gente. Então, foi sensacional, porque a gente tem Luxemburgo, olha que inusitado, Suíça, Suécia, Finlândia, Espanha, Portugal, Cabo Verde, Canadá, Estados Unidos, Chile. São mais de uma dezena de países em volta de uma ideia, né? E tem sido muito incrível. Na estreia nossa, a gente, que foi no dia 6, a gente teve o Zeca Baleiro, antológico, um show que eu até falei para ele depois que ele encerrou a live. Eu falei, Zeca, é um momento muito especial esse. O Zeca estava iluminado e foram mais de 3 mil pessoas interagindo na apresentação dele. Cara, se isso... E daí, o que as pessoas sentiam? Porque o show dele começou às 11 da noite, era uma segunda-feira, as pessoas estavam, cada uma, em suas casas, em seus apartamentos, muitas dessas pessoas sozinhas. e o depoimento, porque é legal, as pessoas vão comentando ao vivo a apresentação e é uma experiência incrível, porque a gente ia vendo as pessoas, muita gente chorando, muita gente agradecendo o tempo inteiro, obrigado, 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 você salvou a minha noite, você salvou a minha quarentena. Então, cara, é muito bonito isso que está acontecendo. Então, a quarentena, o festival surgiu assim, um pouco na tentativa da gente, ó, vamos deixar acesa aí a arte, vamos continuar trabalhando, vamos... A gente precisa da resistência nesse momento. E depois a gente vai saber o que fazer com isso, entende? É, depois vamos pensar, né? Vamos pensar depois pra frente. Lá no dia da estreia do Zé Cabaleiro, eu estava vendo aqui, teve da Alemanha e da Suíça, teatro, né? É mais fácil pra nós imaginar, do Christoph Grisley, teve poesias da Patrícia Pinho, da Suíça, da Suíça, da São Paulo. Depois teve poesias da Patrícia Pinho, literatura, teve as palavras de Jó com o João Branco lá do Cabo Verde, teatro também. O Cabo Verde foi sensacional. Que legal, bacana. Linda a apresentação dele. Legal. Deu um delay agora, mas... Iluminado, eu diria, porque... Imagina você... Deu certo? Não, não, eu estava dando um delay aqui, mas tudo bem. Nós juntamos Cabo Verde Suíça. Ao mesmo tempo. Que legal. Enfim, cara. Então, vocês vão seguir nessa ideia, porque é uma ideia tão boa, que junta peças de teatro, filme também, poesia, música online, enfim, vocês estão juntando todas as artes. Que estão surgindo, e nós estamos detectando aqui, desde o começo desse programa aqui, o Colibri na Quarentena, que tem muitos festivais de música, tem espetáculos isolados e tal, mas vocês fazem uma junção de todas as artes aqui, transmitindo pelo Instagram, que é bem legal, e o pessoal pode acompanhar, interagir, na hora que você está fazendo o espetáculo, o cara comenta ali, se emociona, como você acabou de dizer isso. Quem mais está envolvido com você nesse projeto? Fala um pouquinho. Olha, tem... É uma equipe muito grande, viu? Porque juntou o Sátiros, que é a minha companheira de teatro, e a ESP Escola de Teatro, que também são dois grandes projetos. Então, o pessoal da comunicação da ESP Escola de Teatro, liderados ali pelo Matheus Araújo, mas com o braço firme, 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 do Henrique Melo, da Ellen Londeiro e da Milena, que estão abraçando isso. E no Sátiros, o Gustavo Ferreira, o Diego Ribeiro, o Rodolfo Garcia Vásquez. Então, são dezenas de pessoas trabalhando para que... e muito provavelmente esse festival, ele vai continuar depois do dia 12, porque muita gente quis participar, quer participar. Então, a gente deve fazer aí uma curadoria colaborativa, onde a gente... Esse festival vai continuar e quem quiser participar, se inscreve e a gente dá o suporte ali mais de comunicação, de divulgação, etc. Mas, enquanto durar... Porque eu também tenho falado isso, eu vou estar em cartaz com o meu monólogo, com o meu solo, até a quarentena passar. Então, às sextas, sábados e domingos, enquanto dure a quarentena. E vai em frente. É, a minha forma de colaborar com esse momento e continuar trabalhando, porque nós vamos ter que continuar sonhando, cara. Pois é. E é uma forma também de não ficar louco, porque a gente fica na quarentena... Os boletos continuarão... Exatamente. Isso que eu ia falar, os boletos continuarão vindo. E o que a gente faz com isso? Sem dinheiro para pagar, para... Enfim, vamos sonhar um pouco e talvez essa seja uma saída. Tá legal. O Ivan, antes de você destacar, que você já destacou um, o Zeca Baleiro, que foi logo na abertura, que a gente vai passar aqui uma apresentação dele, que ele fez pelo Instagram aqui, no festival, quer dizer, ele vai seguindo o festival. Eu queria que você destacasse uma outra participação e, antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma palinha de todos os sonhos no mundo, se for possível. Mas fale aí, outro que você destacaria, outra participação. Olha, é um festival de estrelas, na verdade, porque quando a gente fala desses artistas que vêm de países tão inusitados, como Cabo Verde, Suécia, Suíça, Luxemburgo, imagina, a gente está falando de grandes nomes desses países. Então, todos esses nomes que estão na Quarentena Festival, eles são artistas muito importantes das áreas deles. Então, por exemplo, a gente tem da Suécia, a Mogul, que é um grupo punk feminino, feminista, que fizeram muito, muito sucesso nos anos 80 e lotavam estádios pelo mundo afora, quer dizer, é um grupo bem importante e que, recentemente, há uns anos, elas vovam. Então, acho que é um grande momento. Nós temos também a Maria Fernanda Cândido, que está fazendo um recital de poesia, que ela se apresenta no festival também. Tem a Bárbara Paz, que também vem com teatro lindamente. A programação, cara, é muito extensa e sugiro que daí a gente, você passe o serviço aí, mas são dezenas de artistas e que vieram com seus corações abertos de verdade para a gente, sabe? Legal. Então, a gente põe, é tudo no Instagram, é festival, é quarentena festival, o sujeito de vida está lá no Instagram e ali ele... Exatamente. Tem outro canal. Tem outro canal para a gente. O nosso perfil, porque as apresentações, elas são realizadas nos perfis dos artistas convidados. Dos artistas, certo. Porque eles estão em isolamento, então, é o equipamento deles que está sendo usado para a transmissão. No perfil quarentena festival do Instagram, você vai acompanhar, então, a programação. É legal você se inscrever lá, você seguir o perfil, porque lá você vai saber o que está sendo apresentado naquele dia. São várias atrações diárias e eu acho que é bonito, vale bem a pena, sim. Tá legal. Então, antes da gente botar primeiro a banda punk lá da Suécia, da Suécia, Mogel, chama Mogel, né? Isso, Mogel. antes de botar Mogel na banda punk, a gente vai botar um clipe da banda, depois a gente põe o Zeca Baleiro, mas antes, para encerrar, eu queria o Ivan dando uma canja, cara, que eu sou muito folgado, né? Eu só faço entrevista, também. Eu vou apertar, eu aperto um botão aí e te ajudo aí colaborando com o festival. É verdade. Na verdade, você super me pegou de surpresa. É só um trechinho, só um trechinho. É, 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 é só um pequeno trecho, então, porque também descontextualizado, talvez. Claro, claro. É, mas, eu talvez recite um pequenino poema do Mário Quintana, que eu adoro, que é um dos meus poetas preferidos, assim, ao lado de Fernando Pessoa, talvez, e ele seja o meu poeta de coração, que ele fala sobre a morte. E eu espero, então, ao recitar esse pequenino poema, que seja essa a esperança da morte para todos nós. A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. É isso. Valeu, então. Obrigado, Ivan. Querido, brigadão. E a gente vai ficar em sintonia aqui, a gente aqui na Rádio Brasil Atual, no Colibri, aqui na quarentena, e o que você precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado. Nós também estamos aqui, brigadão por tudo, e boa quarentena, bom isolamento para todos. Para nós todos. Vamos aí, vamos na poesia, no cinema, no teatro, na música. Vamos, vamos. Para a gente, as artes, a melhor forma da gente poder passar por esse momento tão difícil. É isso aí. Verdade. Valeu, abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, nem tudo é tragédia. Claro que o momento é delicado, né? Em todos os sentidos, né? Há uma atmosfera pesada, assim, no ar, né? Mas a gente tem, na medida do possível, que aproveitar ao máximo esse tempo. Nós que somos artistas e que trabalhamos com criação, a gente tem que aproveitar esse tempo para criar bastante, produzir bastante. E artista ou não, a gente tem que fortalecer o espírito, ficar sólido, porque ainda tem aí um tempo, né? Isso vai nos impactar ainda por muito tempo, ok? Vai nos impactar por muito tempo. Mas eu espero que a gente tire a melhor lição disso, né? A melhor lição possível. Sempre lembrando do nosso privilégio, lembrando que há gente em situação muito mais delicada, muito mais risco que todos nós. E é isso. Tentar tirar o mal, aproveito dessa situação que é inédita para a humanidade. Nunca se viu nada parecido, né? Não nessa proporção, não nesses termos, assim. Então, vamos aproveitando. Sinto muita falta do contato com o público. É gostoso, divertido fazer esse tipo de interação aqui através da live. Mas nada é igual. Falta aquela adrenalina, aquele medo do erro, aquela tensão que se cria, que também é uma coisa crivada de carinho, de admiração e tal. Isso faz muita falta para o artista. A gente vai fazendo live porque é a ferramenta que nos resta nesse momento. Mas nada substitui esse calor, essa troca que o show ao vivo proporciona. Então, de todo modo, beijo para todos vocês. Cuidem do seu corpo, da sua saúde, das suas mentes, do seu espírito, porque o tempo é de provação mesmo para a gente. Tá? Eu... Tem canções que, assim, a gente... Eu adoro tocar, porque afinal de contas fui eu que fiz, mas são canções que são sucessos, são hits, já tocaram bastante. Mas que você não pode deixar de tocar. Então, como pediram muito, eu vou tocar telegrama, que eu acho que é a minha canção de maior sucesso. Hoje todo mundo canta, tem versões em rap, em samba, em forró, em sertanejo. É uma loucura. Em funk, tem de tudo. Então eu vou tocar aqui. Vocês vão cantar comigo. Vocês sabem cantar, eu sei que sabem. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistão e um vilão de filme mexicano. Tava mais pouco que banda de rock e um palhaço do circo ou histórico. Mas ontem eu recebi telegrama, era você de Aracaju, eu do Alapama, dizendo, nego, sinta-se feliz. Hoje eu acordei com a vontade da nada, te mando a flor e o seu delegado, te bater na porta do vizinho e desejavam de me beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com a vontade da nada, te mando a flor e o seu delegado, te bater na porta do vizinho e desejavam de me beijar o português da padaria. Mama, oh, mama, oh, mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Mama, mama, oh, mama, oh, mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Opa, porque eu tava triste. Opa, mas sem graça que a papo moda, uma delas na faça é o lar. Eu tava só, sozinho, mais solitário que o Paquistão, que o vilão te viu este tempo. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo, o estornei. Mas ontem, eu sei que o pé do verão, era o que se der a caju. O Lola toma, dizendo, nego, sinta-se feliz, Porque não do que tenho que viver. O que eu não aguento, não cheguei a banca, não cheguei a banca, não cheguei a banca, não cheguei a banca. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Vamos falar agora com o Marcelo Preto, jornalista, não, radialista da Rádio Brasil Atual. Ele também é um pouco jornalista, pesquisador, cantor da barca do Barbatux, também tem um trabalho solo, o Marcelo Preto. Tudo bem, Marcelão? Um abraço para você. Tudo bom, Colibri. E aí? Então, a gente está naquela, a gente conversa com os amigos músicos e os amigos da área da arte e da cultura para saber como é que estão, pelo menos, em princípio, a parte física, a parte da saúde. Está tudo bem com você? Está tudo bem. Eu vou dividir essa resposta em duas. Uma é a questão do coronavírus e outra é a questão econômica e tudo mais. Essa questão do coronavírus, na maioria do tempo, não me assusta. Ainda que eu vá de segunda a sexta para uma clínica fazer hemodiálise, mas é uma clínica muito boa. Eu vou e volto de táxi, que é um serviço do convênio. Então, está tudo tranquilo. O resto do tempo eu fico em casa. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. E até conto que eu tive um momento, durante uma noite, que eu estava meio esquisito fisicamente, daí me passou uma nuvem de medo e eu olhei para o fundo desse medo e falei, não tem fim. Eu falei, poxa, sai fora. Eu vou sair fora dessa vibração que ela não faz bem nem para a saúde física. É um negócio que é roubada. Então, eu estou me mantendo tranquilo com essa situação. E tentando fazer o que eu posso. Também quando eu vejo aqueles... Quando eu estou na clínica, tem uma televisão que fica rolando num programa combate ao coronavírus seguido de SPTV, só falando de coronavírus. Chega uma hora que eu falo, chega, porque é muito. E tem gente que fala assim, perguntas do público, né? Se o rapaz deixa um sapato fora de casa, no apartamento, e eu passar do lado do sapato, eu me contamino? Eu falo, poxa, espera aí também, né? Não é assim, né? O meu negócio está meio exagerado. É só procurar não lamber o sapato, coisas assim. Mas o... Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Agora, o que está me assustando de verdade, mesmo assim, não só a mim, claro, todos nós, mas está me assustando muito é a questão econômica, né? E olha como eu sou grupo de risco, eu deveria estar até mais apavoradinho e tudo, mas, bicho, é melhor eu viver a minha vida, o meu dia se tem, curtir esse sol bonito que eu estou fazendo, esse tempo legal, e ficar aqui respirando, feliz, lendo e outras coisas também, do que ficar... Agora, a questão econômica, eu já sou um cara encarnado com isso, né? Eu tenho esse problema normalmente já, porque é muito frágil a minha vida. Eu faço shows, eu vou bicando aqui e ali, showzinho, coisinha, não sei o quê. Então, tem meses que eu já... Normalmente, assim, já é uma merda pra mim. Eu não ganho nada e as contas vêm lá. Eu pago só de convênio um pau de quatrocentos. É muita grana. Então, pra mim, né? Que sou um cara, um cobretão, na verdade, porque eu moro bem. Eu moro com a minha mãe, que é a casa que o meu pai legou pra gente. Então, eu tô tranquilo. Eu sou um privilegiado, com certeza que eu sou. Com certeza. Mas, eu sou um falso... No fundo, eu sou um cobretão. Se eu estivesse by myself, eu estaria, sei lá, numa kitnetzinha bem ferrada e lascando o cano pra poder ganhar alguma coisa. Então, claro, de vez em quando, aqui e ali, pintam um show legal, uma coisa assim. Mas, a minha vida já é muito frágil. Agora, cara, eu tô totalmente desarticulado e olhando pra frente e não vendo nada, nada, nada. Então, eu tô apavorado da questão econômica. Por exemplo, esses festivais, eu não sei como funcionam. Eu deveria me formar melhor porque eu tô, assim, bem, bem, bem preocupado. Mas, Marcelo, as pessoas estão fazendo, estão se reinventando, né? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco isso. além da preocupação econômica, que é claro que a gente tem que ficar preocupado mesmo com o futuro, que se a gente vai ter dinheiro pra trabalhar, pra frente e tudo mais, é a questão também de reinventar. Essa história da música online, eu tenho entrevistado muita gente, tá criando festivais, mas ainda não tem, como eu até conversei com outros jornalistas e músicos também, é o problema do dinheiro. Ainda não descobriram como ganhar o dinheiro nesses festivais. Então, precisa arrumar uma forma de você clicar lá e ajuda o Marcelo Preto aqui no show dele que você tá vendo. Então, precisamos criar... Aí que tá. Aí que tá. Temos que criar essas coisas todas e todo mundo tá, cada um tá refletindo, diariamente discutindo, conversando muito. A gente tem que conversar muito pra trocar ideia. De repente, pinta uma ideia boa, né? Um ajuda o outro, porque a gente tá nessa mesmo de um ajuda o outro, é muito importante mesmo. Eu falo isso toda hora, né? E é o caminho mesmo. Então, estão se reinventando. Eu acabei de falar com uma contadora de histórias que ela tá fazendo pela internet, né? Ela já tava fazendo, agora tá fazendo. Porque ela não vai fazer mais show pra criança, nada e tal, que é uma espécie de teatro infantil. O pessoal do teatro, que depende do público ao vivo, o que vai fazer? Vai ter que se reinventar o teatro pela internet, não sei. Os músicos estão fazendo também festivais pela online, festival online e tudo mais. E agora, o teatro também, o teatro é preocupante, né? Que depende do público. Agora, a gente sempre fala das pessoas que estão ao redor, né? No entorno da produção, que você conhece muito bem, que você faz produção, também conhece. Como é que é? O cara da luz, o cara do palco, o cara contra a regra, o roadie, todo mundo que trabalha na parte de som, né? Enfim, toda essa... E aí, como é que faz esses caras? É, como é que eles vão se virar também? Então, tem que ter ajuda a eles também, né? Porque, enfim, é uma série de problemas que a gente tem que discutir. Cada um, eu não tenho solução, vou falar, tem solução? Cada um dá uma ideia, assim, mas a gente tem que pensar juntos e tentar fazer as coisas juntos para poder resolver, né? Eu vou te dar uma dica. Obrigado. Eu vou te dar uma dica para uma entrevista que é um cara sensacional, um cara ultra articulado e é um puta artista bom aqui. Desculpa, eu falo um palavrão, foi mal. Sem problema. Mas é o Maquelicá, que é de Minas Gerais. Outro dia, eu entrei num fórum na coisa dele. Nossa, altas discussões sobre caminhos e não sei o quê. Ele é um cara que está muito por dentro e, de repente, pode dar umas luzes boas aí nessa coisa que você está fazendo nessas entrevistas. Se você quiser, depois eu te passo no contato dele, vamos falar. Eu falei, por exemplo, com o Fabrício Nobre, que você conhece ele, que é do Bananada, faz festival lá em Goiás, ele é curador do Cine Joia e tal. Ele passou um panorama sombrio, preocupadíssimo. Mas, é o que eu falei assim, mas não vamos desistir, vamos achar a solução, vamos achar uma solução para resolver isso. Como vamos fazer, não sei. A gente está conversando no ar para pensar como pode ser feito. Você acha que o caminho online é um caminho possível ou não? O que você acha? Eu também estou descobrindo isso porque é o seguinte, aparentemente, isso me soa um pouco... Eu tenho um certo... Eu vou dizer um certo, para você não pensar que eu tenho um total, mas eu tenho um certo preconceito no sentido assim, eu acho que a qualidade não fica muito boa. Agora, eu faço uma exceção, por exemplo, para os vídeos que a Mônica Salmaso fez. Se você tem uma ideia, eu não estava nem atualizado dos discos dela. Eu sei que ela é incrível, eu sempre fui muito fã da Mônica, é óbvio, eu e a torcida por isso. Mas, assim, essa história de online, não é online, de internet, ela está fazendo muito bem. E eu liguei para ela, conversei, ela falou que é do jeito mais... Ela diz ela, do jeito mais tosco que você pode imaginar. Mas é assim, simplesmente ela grava, ou primeiro, e manda para outra pessoa e depois faz uma ediçãozinha ou no Final Cut ou no iMovie. Ou então, o cara faz primeiro e manda para ela e aí, por exemplo, ela bota no computador para ouvir, bota um fone e usa o celular para gravar, ela cantando. Ela brinca, um negócio de um olhar, combina para que lado para o outro está. fica aparecendo ao vivo, fica a qualidade excelente e ela fazendo sempre com as maiores feras, todos os caras. Fez com o Mário Laginha, fez com o Lulinha Lencar, fez com o Jovino Santos, fez com os cariocas lá, o Afriu do Del Penho, Tereza Cristina, Pedro Miranda, fez com um monte de gente, todos muito legais, Paulo Oragão, todos assim, o Tiago Costa, Tiago Costa, o pianista. Olha, só feras e fica um repertório muito bem escolhido, ficou assim... Ela está achando o caminho, está achando o caminho de poder transmitir uma coisa com qualidade, mas ela não descobriu ainda como pode também fazer, monetizar, como dizem, monetizar eu acho horrível a palavra, mas o pessoal usa no YouTube, é muito feia essa palavra. É uma forma de como o sujeito que está trabalhando lá do outro lado possa receber e sustentar. Até dá para fazer uma... Eu vou perguntar. Deixa eu te perguntar, esses festivais, por exemplo, que o Sesc ainda não, mas tem alguma outra instituição que propôs esse festival online? Tem vários, tem vários. Esses pagam? Esses não pagam? Não, eles estão fazendo só para manter a preocupação de estar aparecendo o trabalho, então, eles estão fazendo tudo no peito e na raça. Então, tem vários, vários. começou, inclusive, em Portugal. Entrevistei a Maísa Cachos lá, que ela faz um festival de música lá online e aqui está replicando em vários lugares. No Rio de Janeiro tem esse Ziriguidum, tem aqui o Fico em Casa, tem vários festivais, mas o pessoal todo para continuar apresentando e divulgando o trabalho, como tem o YouTube, mas fazer para o pessoal participar, assistir o show. agora realmente você tem razão e a qualidade ainda precisa ser pensada também para ter um produto bom para o sujeito vender esse produto, na verdade. Mas sabe por que eu falo isso? Que um desses festivais tinha umas pessoas bem famosas, assim. Sim, sim. Tem vários. Tem um do primeiro time. Muita gente se envolvendo nisso aí. É, até para... É para movimentar um pouco o mercado, porque o mercado está parado, né? Quem que vai fazer o quê, né? Então, os caras topam vão fazer uma ou duas músicas e tal, né? E aí eu vi... Você viu... Eu vi na internet um meme, uma frase do Paulo Lepeti, muito engraçada, que era assim, nunca deixe acreditar nos seus sonhos. Eu sempre quis ter a agenda da Ivete Sangalo, hoje eu consegui. Muito bom. Aí está igual a Ivete Sangalo, quer dizer, não tem show. Uma boa essa daí, né? Não, o meme serve para quebrar um pouco a depressão, né? Você estava deprimido, número de mortes do coronavírus, os dados da Itália alarmantes, os dados do mundo todo no Brasil, o coiso lá no comando, o desequilibrado ali no comando, quer dizer, fica difícil, né? Ficar animado com alguma coisa. Mas o que... Eu acho que a música tem um... Você sabe disso, né? A música tem um poder de cura mesmo. Eu tenho essa sensação. A música ajuda muito. Não é só terapêutica. A gente já conversou muito sobre isso, né? Mas ela tem o poder de transformar, pelo menos dar uma leveza nas pessoas nesse momento e confiar, mas está todo mundo junto, o que vamos fazer? E aí inventam receita. Cada um quer ser mais... Inventar receita para poder ajudar as pessoas. A menina fazendo contação de história para entreter os filhos que estão em casa. teleaulas, cursos, masterclass, aula de não sei o quê, pipipi. Estão inventando tudo, mas é tudo pela internet, né? Tudo pela internet. Mas sabe o que é? Fale. Eu acho que está rolando uma certa inflação também. Eu acho que a gente tem que cuidar para não... Porque agora está chovendo live, meme não, mas chovendo live, chovendo vídeo. Então, se você começa a enjoar daqui a um tempo na quarentena, você fica de saco cheio na internet que você não tem mais nada para fazer, você vai para as redes sociais, aí você começa a ver, puta, mais um live, mais um vídeo, mais não sei o quê. Mais natural. Todas as pessoas vão fazendo isso. Estou dizendo que pode dar uma certa cansada porque está todo mundo desesperado para fazer coisa, né? Então, eu estou um pouco assim também pensando. Engraçado que quem fez esse comentário foi alguém que já fez, já deu entrevista agora com você, que foi o Maurício Pereira. Porque eu liguei para ele para a gente fazer. Eu estou assim, sim, não fiz nada ainda. eu estou para fazer um negócio para o Barbatux, aí que está demorando para eu fazer, eu vou fazer. E aí eu fiquei pensando em algumas pessoas que eu poderia cantar alguma coisa da Capela que ia ficar bem legal, que eu quero fazer um negócio legal no nível que ela é bem feitinho como a da Mônica e tal. Aí eu pensei, sei lá, na Patrícia Passos a gente tem uma música que é a Capela, nós dois. Maravilhosa. É, então ela topou já. E falei com o Maurício Pereira, que eu acho que a nossa, a gente já cantou junto e é muito, já cantei no show dele e já cantou no show meu e eu gosto muito da voz dele, gosto muito do contraste, a gente tem uma voz muito diferente e ele topou. A gente está aqui escolhendo uma música que seja bem representativa, a palavra não sei se é essa, mas uma música foda, uma música legal, que seja, pum, uma porrada, assim, descobrir uma coisa que seja fora do normal, que seja, que também seja bom para as nossas vozes, a gente está pensando, mas ele falou isso, olha, vamos mudar um tempinho, porque está com muita coisa, agora está uma inflação de coisa, ele também... Fica a saturação de informação, muita coisa, saturação, e o povo fica muita coisa e no ar você não tem... Acaba gastando, desgastando a imagem. Tem que cuidar, porque essa quarentena, eu acho, eu não sei de nada, mas pode ser que dure mais, sabe, mais do que a gente queira. E por enquanto, a gente ainda está levando bem, mas imagina daqui a duas semanas, três semanas, a gente vai ficar meio maluco, né? Esse mês de abril aqui, já era, pelo jeito. Já era, já era total, já era. Eu acho que o maio, eu estou preocupado com o maio, estou inseguro, talvez maio role também, mas eu espero que não, espero que não. Mas tem que continuar assim, a gente fazendo esses bate-papos, você continuando com a sua coluna, que é muito legal lá na Rádio Brasil Atual, aqui na Rádio Brasil Atual, nesse momento. Claro. Que é o Rádio Biruta, que você dando dicas, pessoal pesquisar música, isso é muito legal. E está pintando também muito, o pessoal querendo ajudar o outro, dando dicas de filmes para ver, filmes antigos, séries, discos para ouvir. Teve um lá que me sugeriu um disco por dia, ouvir um disco por dia, aqui tem bastante, lá na Rádio também. Dá para ficar um tempo aqui, mas, enfim, uma querendo ajudar o outro para poder trocar uma figurinha e passar esse tempo e ao mesmo tempo de forma útil. Se você puder fazer parcerias, como você está imaginando, vai ser muito legal, já vai ser bastante interessante você poder fazer isso, mesmo aí de casa, confinado, poder fazer parcerias novas, inventar coisas, criar projetos e tudo mais. Agora, o problema é a gente, é financeiro, como você falou, é aquela nuvem que você comentou no começo, a nuvem da questão financeira. Como é que as pessoas vão se virar, do ponto de vista econômico mesmo? É duro. E a parte de música, tem notícias aí do Sesc, que sempre a boa cultura que vai ter o cortes aí, não sabemos ainda. Ah, eu nem me falo. Confirmados, é verdade. Confirmados alguns cortes. Eu estou para marcar um papo também para o Danilo Santos Miranda, a gente já está para agendar, mas agora ele deve estar muito preocupado com outras coisas. Mas tem que falar aqui também para a gente o que vai acontecer, porque as pessoas têm a expectativa daquela coisa do Sesc, a Sesc Independência, já falamos muito sobre isso, mas é importante porque o preço do ingresso, os shows que eu vi, da Barca, por exemplo, você participando e toda aquela galera, com todo mundo lá no palco, aquele show da Vila Mariana, que foi muito lindo, que estava ali, a de Itamaracá, não foi, Marcelo? Aquele show... Não, foi no Pinheiro. Ah, não, desculpe, não foi Vila Mariana, foi no Sesc Pinheiro, mas lindo, com a Lia de Itamaracá. Foi um show histórico, aquilo é de arrepiar. Vocês fazendo aquele repertório, a barca completa ali e a participação dela, aquilo lá é um negócio, quem viu, viu. Muito legal. Há um preço razoável, porque o Sesc tem um show de vídeo, você pode pagar um preço tipo 10, 15 reais, 20 reais para ver um showsaço desse, e pagando todo mundo, o cachê. É uma coisa maravilhosa, não é? Vai continuar isso. Eu vou te mandar a petição... Fale, desculpe. Eu vou te mandar a petição do que está rolando, até para você poder divulgar também. Enfim, essas coisas, não sei se funcionam, mas, em todo caso, é a única coisa que a gente pode fazer para votar não, o negócio do Senado, para não cortar o Sesc. Claro, claro. A verba do Sistema S, não é isso aí? É, exatamente. É isso, mas é preocupante também esses lugares que dão esse espaço para a cultura fechar. E, por exemplo, você falou para mim mesmo outro dia, e o Casa de Francisca, que é um espaço bacana, será que vai sobreviver? E outras pequenas casas de música que dependem, e do artista independente, que não vai levar a Ivete Sangalo, como você falou, mas leva artistas importantes para mostrar o trabalho. Vão sobreviver? Então, é uma grande interrogação e a gente está... Tem o pessimista e tem aquele pouco pessimista, mas o otimista está preocupado também. Enfim, a gente tem que superar tudo isso. Eu acho que vai ser... Fale, desculpe. Sem querer puxar a sardinha para a nossa categoria, porque eu acho que quem está se ferrando mais é os ambulantes que vendem café na rua e não compram para sair, esses caras e coisas. Mas, assim, a nossa categoria é muito sacaneada. Porque os caras consideram que a gente é perfumaria e que a gente é a última coisa quando está tudo bem. Mas, na verdade, as pessoas estão vivendo de arte agora nas suas casas. A arte, as pessoas respiram arte e não se dão conta e não assumem isso. E agora o artista... Só que a questão de trabalho a gente é muito frágil, né? Então, a gente está no mato sem cachorro agora na questão da grana, sem proteção nenhuma, sem reserva. E como é que faz com a gente? Com essa categoria toda que é enorme, traz divisas para o país e está aí sem alternativas, né? Para ganhar. E agora que fica mais claro... E as contas já dá. É, Marcelo, fica mais claro agora, né? Isso, infelizmente, nesse momento ruim, fica mais clara a desigualdade social do Brasil. Total. Fica colocado as claras, né? Essa desigualdade. E aquele pessoal que não investiu em educação, em ciência, né? Para ajudar essas coisas de pesquisa científica, que não incentivaram o trabalho científico também, agora estão percebendo. O pessoal que falava mal do SUS, né? O SUS agora é importantíssimo para... Porque tem uma capilaridade imensa no Brasil e ele é muito importante. Agora estão achando que o SUS é importante. Deviam achar isso antes, né? Mas, enfim. Isso que você está falando, eu diria até que é legal, entre aspas, porque eu vou explicar o legal. O fato de estar isso evidente, estar escancarado, estar todo mundo vendo, infelizmente, não significa que a gente vai mudar da água para o vinho agora e vamos ser todos maravilhosos. Toma, é. Porque o ser humano tem uma extrema capacidade de ser uma puta hipócrita, escrota e voltar tudo ao normal. Falando, não, deixa disso, acabou, agora a volta é normal. Vamos pensar só na economia e na meritocracia e no caralho. Agora, o que é legal é o fato de que isso está tão evidente e a gente acaba vendo pessoas que, por mais que depois possam dizer ah, foi só naquele momento, é curioso você ver caras escrotos como o Dória. Desculpa. Não foi isso, não, velho. Mas, pô, fica montado. Não tem problema. E como o Trump, sabe, o Trump, de repente, agora está um humanista total, esse cara que a gente ouviu tanta merda desse cara, tanta pesteira e agora ele está todo preocupado e tal. O Bolsonaro é o único idiota que ainda sobrou nesse planeta, ele e o cara da Bielorrusia, que ainda são irresponsáveis a ponto de falar o que eles falam, né? Então, a gente está vendo muita gente que só pensava nessas critérios neoliberais e não sei o quê, estão voltando atrás também por isso. Então, pelo menos, é um momento onde uma coisa sai do... Quando uma coisa sai do normal, ela é interessante por si só, porque mostra, evidencia coisas muito fortes. escancara até, escancara, né? É, escancara. Escancara total. Agora, se isso... O que as pessoas vão fazer com isso? O que a humanidade vai fazer com isso? Aí é outra... Quer dizer, o fato de você olhar... Eu tenho um videozinho de um animalzinho, uma corsa, sei lá como é que é, pulando na praia, assim, numa praia sozinha e pulava e saltitava. Tinha uma alegria aquele animal, cara. Ele ficava... Simbolizava uma coisa assim, a natureza, de alguma forma, está em festa, porque a gente está dando um tempinho, um pouco, né? A gente está... É verdade. São Paulo está há vários dias com zero de congestionamento. É uma coisa curiosa. É a Baía da Guanabara despoluída, não é? É. Realmente, é um fato mesmo, né? A presença do homem predador, a ausência do homem predador está favorecendo a natureza. Está claro isso, né? Está se fazendo sentir, né? Isso é muito louco. Tem um amigo meu muito gozador, que é o Bira, Paulo Bira, e ele botou um meme assim, dizendo assim, o Rio Tietê está cristalino depois do quinto dia. Fake news! Isso é fake, isso é fake. Como se estivesse avisando, não, isso não é verdade. É verdade. Mas e no Tietê cristalino no quinto dia de quarentena? Tinha, poxa. Esse é o Tietê para quem é de São Paulo aqui com você, eu, a gente, eu, meu pai nadou no Tietê, né? Não no trecho de São Paulo. Hein? No trecho de São Paulo? Claro, lá onde era o clube Tietê, lá naquela divisa da Marginal. Meu pai nadou lá, nadou de barco, tudo. Agora, meu neto, é verdade, teria 101 anos, tem alguns trechos do Tietê no interior que está limpo ainda, né? Tem, no interior sim, mas estou falando aqui, na cidade. Andava de barco, agora eu acho que o meu neto, nem o filho do meu neto, meus netos, não vão ver, não vão ter essa chance de nadar. Meu filho não teve essa chance de nadar, meus filhos não tiveram essa chance de nadar no Tietê. Mas escuta, uma pergunta assim, como é que faz o peixe que ele está no trecho bom, chega uma hora ele vira, dá a ré e volta, como é que ele faz o peixe? Boa pergunta, uma pergunta para os especialistas, vamos convocar todo mundo. Marcelo, estamos no finalzinho do papo aqui, queria reiterar para você não parar da sua coluna do Rádio Biruta, continuar gravando, que é muito importante, e para encerrar, eu queria que você desse aquelas dicas que você dá para mim, eu quero compartilhar com os amigos aqui da Rádio Brasil Atual, todo mundo que está nos vendo pelo YouTube também, você compartilhar sempre aquelas dicas, você sempre tem umas dicas boas de música, e no final a gente escolhe uma sua para a gente tocar aqui um clique final. O que você... Leitura, 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 primeiro. Essa história, só para falar, que você falou da Rádio Biruta, é um negócio que me dá muito orgulho, tenho muita alegria de fazer isso, por menor que seja, são aqueles minutos que você consegue ter, é uma coisa que eu tenho uma paixão mal realizada com o rádio, então essa foi uma oportunidade. Você está realizando agora. Dar uma petiscada numa coisa que eu tenho fascínio, eu tenho fascínio zero pela televisão e pelo rádio eu tenho muito fascínio, gozado disso. Eu sempre tive essa coisa de aplicar som, eu gosto de provocar não só uma concordância, ah, que bonito, não, o próprio estranhamento para mim é muito rico, porque as pessoas ficam sempre naquele, eu uso um conceito da culinária para a música que é o Comfort Food, o Comfort Music. As pessoas estão acostumadas ao Comfort Music de uma maneira muito acomodada, é sempre aquele velho, velhos acordes, velhas músicas e tal. Quando você põe um troço diferente, a pessoa dá um nó. Então, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, música do Decafone é sempre para filme de terror ou de angústia. Seria a trilha de agora, né? Seria a trilha de hoje, na pandemia. Exatamente. E isso acaba ficando pobre, porque a pessoa sempre vai sentir essa emoção quando ouve coisas que têm uma beleza que transcende essas emoções. Então, isso é só um exemplo. Então, acho que é muito rico, tem muita coisa, muito... E eu tenho uma coisa, minha única, eu não diria divergência, mas a minha diferença em relação ao Rádio Brasil atual é que a minha segunda paixão, depois da música brasileira, é a música mundial. Então, acho que esse mundo inteiro, cada vez eu descubro mais coisas loucas, legais, do mundo todo. E isso é muito legal também, né? Eu acho que o primeiro, a primeira coisa que eu poderia indicar para as pessoas é escutar muita música de tudo quanto é canto, abrir o cabeção mesmo. Eu me lembro de um livro muito importante do Zé Miguel Vizlique, chamado Sonhos Sentidos, que eu comprei no começo dos anos 90, se não me engano, e vinha uma fita cassete. Essa fita cassete, tinha uma hora que ele botou trechos de músicas do mundo. Cara, aquilo abriu minha cabeça de um jeito. Tinha vozes da Sardenha, os pigneus, e eram sons, uma plasticidade daqueles sons me pegou, rolou uma epifania, assim, que eu comecei a pesquisar e a ir atrás a partir de então. Que eu falei, que som que é esse? Que absurdo que é esse? Aí comecei a ir atrás e atrás. É uma paixão que eu tenho até hoje de escutar som mesmo, assim. Então, a primeira coisa que eu acho é que a dica que eu dou é essa. Agora, para essas outras dicas que você está falando... Você já indicou um livro. Você já acabou de indicar um livro. Ah, livro? É, você acabou de indicar. Eu vou falar os que eu estou lendo agora, que eu sou um péssimo... Eu começo um monte de livro e paro no meio, tá? Primeiro cara, um cara que eu indico muito é Luiz Eduardo Simas. Eu acho esse cara sensacional. Desculpa, cara. Luiz Antônio. Eu sempre confundo o nome no meio. Luiz Antônio. Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio Simas é um dos caras preferidos meu ultimamente na questão... Ele é um historiador, mas ele fala da cultura afro-brasileira de uma maneira muito articulada e muito totalizante. ele fala... Por exemplo, ele é como... Resumindo, ele põe a macumba com M maiúsculo e ele fala de várias questões relacionadas e outras coisas de uma maneira muito brilhante. Ele escreve de um jeito muito palatável no bom sentido e brilhante. Ele é um grande escritor. Então, esse livro, por exemplo, chama O Corpo Encantado das Ruas que é uma homenagem à alma encantadora das ruas do João do Rio que era um flâneur do começo do século XX que era um dande, mas, na verdade, ele também andava muito pelo Rio de Janeiro, mostrava onde tinha as casas de Candomblé e não sei mais o quê e tal. E é um livro ultradatado e tal, mas é interessante de ler o João do Rio. Ele fez essa pequena homenagem, mas o livro do Simas é fantástico e tal. Tem um livro que eu estou lendo com muita curiosidade que é O Escravidão do Laurentino Gomes, que é só o primeiro volume, mas é um grande livro, é um livro muito legal, que dá um panorama desse processo da escravidão, do Brasil. Estou lendo um livro que é muito bonito, muito bem editado, que é um personagem que sempre me atraiu muito. Oswaldo Molles. É um cronista. Algumas crônicas eu estou gostando, outras eu acho um pouco empolado. Eu esperava que ele fosse mais chão, que é o Oswaldo Molles, que é um parceiro do Adonirã Barbosa, parceiro no sentido mais profundo mesmo, ele fez músicas também, mas era um cara que o Adonirã admirava muito, ele influenciou muito o Adonirã, ele tinha programas de rádio, o Adonirã fazia personagens do Charutinho e outras coisas. Oswaldo Molles, que era uma cabeça, assim, né? Então, eu soube que tinha um livro de crônicas dele, inclusive o nome é Recado de uma Garouzada, e está aqui, Flagrantes, de uma São Paulo e crônicas sem itinerário. Eu falei, nossa, que coisa, né? Então, algumas sim, ele vai para a cidade, ele vai para uma coisa, mas que eu queria ver esse retrato de São Paulo. Outras, ele pira um pouco nas coisas dele e tal. De qualquer maneira, está sendo bastante interessante. Está bom. Várias dicas, está bom. Muita coisa. Ah, e tem outra, última, o livro do Fernando Barba, que é muito legal, que eu recomendo a todos, chama A Vida Começava Lá, uma história de repercussão corporal. Legal. Fernando Barba, muito legal. Porque o teu companheiro de Barbatux, o seu grande companheiro de Barbatux. Isso, é o chefe, é o chefe de Barbatux, o cara que criou a parada toda, e ele teve um tumor e tudo, então, ele divide o livro dele entre lado A e lado B. Mas é um cara que tem uma memória excepcional, sabe? E ele fala de muitas coisas, da vida dele. Agora que eu estou chegando na parte que é depois do tumor, a recuperação dele e tudo mais. Mas é admirável, assim. Bom, eu que estive perto, assim, é isso. Você está bem, você está bem. Isso, e depois você também tem as dicas de música, é só ouvir na Rádio Brasil Atual, o Rádio Biruta, que agora mudou de horário, agora é 10h30, né, Marcelo? 10h30, sexta-feira, isso aí. Isso aí. Sexta-feira, 10h30, o Marcelo Preto na Rádio Biruta. E agora, para a gente botar o Marcelo Preto, para a gente ouvir um pouquinho você cantando, o que a gente vai ouvir? Só uma coisinha, Colibri. Diga. Eu te interromperi só um pouquinho para dizer que o Barbatuc está esperando a tua chamada. Vamos fazer com o Barbatuc, sem dúvida. Vamos fazer aqui. E agora a gente pode fazer várias telas, já tem uma tecnologia para isso, né? Fazer com várias... Maravilha. O que a gente vai ouvir com o Marcelo Preto agora? Olha, eu sugiro uma música que faz tempo que eu não escuto, que é do meu DVD, chama Star Trek de Takap. É uma música do Chico Saraiva, que com ela eu ganhei o prêmio de melhor intérprete no Festival da Cultura. E aí, posteriormente, eu gravei nesse DVD. Eu também gosto da versão do DVD. Então, na verdade, aqui temos, né? Tem uma gravação horrível do festival, que eu acho que tem, mas nem sei. Mas tem uma de áudio lá do festival, que é legal, mas não sei onde está. Essa do YouTube é legal. Legal. Vamos ouvir essa daí para encerrar. E lembrando também, o Chico está lá na Alemanha, né? Já voltou? Voltou, voltou. Depois a gente conversa com o Chico também, grande figura. O livro dele é o que eu recomendo. Também está aqui, ó. O livro dele aqui na minha estante sobre violão. Ah, que legal. É um livro maravilhoso que ele fez com o apoio do pessoal da USP lá. Muito legal, para quem gosta do violão, o livro do Chico Saraiva. Então, demos várias dicas para o pessoal ficar na quarentena lendo, ouvindo muita coisa. Não é isso, Marcelo? Valeu, querido. É isso mesmo, Colibrino. Até a próxima e estamos aí sempre juntos. Valeu, querido. Grande abraço. Para você também. Abração, querido. Até a próxima. Valeu. Tchau. E aí Baita epidemia, Se acaso o trânsito estanca, O austro-lopeteco salta da caixa preta, Resta jogar na retranca, Enquanto o sacripanta tem ataque de pelanca, E não guarda rancor, Basta encarar no mundo. Basta encarar no mundo. Cabo, 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 Não vou jogar na cara Esse vírus de gladiador. Basta encarar no mundo. Que sufocante atmosfera, Que periguita de megatom, Quanta besta fera, Animal, high-tech, E acha até que isso é bom, Que taquicardia, Vai turu-pum-baca que me gustou, Haja academia, Na pulsão de martinheiro, Parte pro combate, Fica, Fica na coisa, Fica na pior. Esse está traque, Esse está caindo, Sua caindo, Está aqui pro cor. É tanto siri na lata, Que muito arrancato, Com o tiro próprio da reta, Testa de psicopata, Se a gente engatar, É o tiro, Sai pela colatra. Então faça um favor, Preste atenção no que quero propor, Amor, 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 Não vou manter na pauta, Esse papo exterminador, Eu vou mandar na lata, E quem pegar, Pegou, Quem quer eletrochoque, Se atraque com o computador, Quem quer fazer catar, De amor, 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 Quem quer assim, Mais punk, Que jogue no ventilador, Mas não me vai cair doando, É isso aí, pessoal. O programa acaba aqui, Mas você pode acompanhar a gente ainda pela Rádio Brasil Atual, Com os melhores momentos da Hora do Rango. Hoje, uma reapresentação com o bandolinista Danilo Brito. Então vamos lá, Para a Rádio Brasil Atual, Para a Hora do Rango. Para a Rádio Brasil Atual,